Como estão? Eu tenho recebido muitos pacientes em encaminhamentos de que tiveram covid, já passou a infecção aguda há alguns meses e eles continuam com sintomas digestivos e intestinais. São as sequelas intestinais e digestivas pós-covid, que nós chamamos também de covid longo. É muito interessante esse vídeo, talvez você vai se enquadrar em tudo que eu estou dizendo aqui. E eu já te peço, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, amigos, conhecidos, familiares, porque talvez algum deles esteja sofrendo com isso e está faltando uma orientação e um direcionamento para o seu caso. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou colopatologista, especialista cirurgião das doenças do intestino e do reto e criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, atualmente com mais de 6 milhões de inscritos. Primeiro eu quero te fazer um convite, se inscrever no canal, se você não faz parte da nossa família Planeta Intestino, é um prazer ter você conosco, clica onde diz inscrever-se e o outro é um pedido. Se você puder fazer agora, para não esquecer, vamos tentar bater um recorde de likes, clique em curtir. Isso é importantíssimo, lembra que o canal Planeta Intestino é meu e é seu. Por quê? Que é um canal que nós trazemos apenas informações baseadas na ciência, com comprovação científica, que você e sua família podem seguir, como diz o ditado de olhos fechados. Todos vocês sabem que o surto que se tornou uma pandemia de Covid-19 começou em Wuhan, na China. Foi mais ou menos entre outubro a dezembro de 2019 e depois espalhou-se num mundo de proporções nunca antes imagináveis. O vírus que causa, chama-se SARS-CoV-2, nós chamamos de Covid para ficar mais fácil para você entender, sabe que é um vírus. E o que começou a se observar depois que tantas pessoas no mundo morreram, tantas pessoas que sobreviveram depois, aquelas que sobreviveram, algumas delas persistiam com sintomas mesmo depois que passou a infecção aguda. Ou seja, teve o Covid, teve aqueles sintomas de Covid, só que depois passou alguns meses e continuavam com os sintomas. Esse é um termo que nós chamamos atualmente de Covid longo. São aquelas pessoas que continuam com algum tipo de sintoma decorrente da infecção pelo Covid. Nós dizemos que são sequelas pós-Covid. E essa denominação Covid longo é uma grande discussão se tem que esperar seis meses depois do Covid, quatro meses. O que eu considero mais correto, chamar Covid longo, depois de três meses, doze semanas depois da infecção aguda, se persistir mais do que três meses, já pode ser considerado um Covid longo. Pessoal, no início, quando surgiu essa infecção pelo SARS-CoV-2, pelo Covid, pensava-se que era apenas uma infecção que atacava o sistema, o trato respiratório, o pulmão. Só que depois observou-se que não. Ele extrapolava muito mais órgãos ou tratos do que o próprio pulmão. Ele acometia a parte gastrointestinal, que é a parte que eu sou especialista, parte psiquiátrica, a parte neurológica, a parte cardiovascular, a parte renal, parte hematológica. Ou seja, era uma doença muito mais fora do pulmão do que do próprio pulmão. Isso trazia grandes transtornos. O que eu vou falar aqui especificamente é o Covid longo da parte digestiva, da parte intestinal. Uma coisa que todos vocês quase sabem, na infecção aguda, não estou falando do Covid longo, se uma pessoa pegou Covid, teve Covid, a pessoa tiveram uma vez, duas vezes, três vezes, eu conheço pacientes que fizeram até seis vezes Covid. Teve Covid, 50% das pessoas que têm infecção aguda, que têm o Covid, têm algum sintoma ou distúrbio da parte digestiva intestinal. É muito comum a pessoa estar com Covid, a infecção aguda. Não confunda com Covid longo, que eu vou falar logo mais. E a pessoa tem diarreia, muito comum, dor abdominal, comum, anorexia, que é a falta de apetite, náuseas ou vômitos. Isso aí é muito comum. Ah, não tenho fome, estou com dor abdominal, estou com uma diarreia, muito comum. Mas chegou-se a uma conclusão que até 15% a 18%, é bastante coisa, de pessoas que tiveram Covid, vão continuar com sequelas tardias após três meses na parte digestiva intestinal. E muitos estudiosos, até mesmo muitos periódicos e artigos, estão assemelhando muito a síndrome do intestino irritável, que você sabe que é um distúrbio funcional, muita relação do cérebro desencadeando sintomas intestinais e vice-versa, como se fosse um ciclo, estão chamando de síndrome do intestino irritável pós-Covid, porque os sintomas são muito, mas muito parecidos. Eu vou dizer para vocês, eu ainda prefiro chamar de sintomas digestivos intestinais pós-Covid, do que chamar de síndrome do intestino intestinal só pós-Covid, mas não muda muita coisa, tá? E, na verdade, que alterações acontecem na parte digestiva intestinal? Acontece uma série de alterações. Tem distúrbio da motilidade, que é o movimento do peristaltismo, tanto do estômago como da parte do intestino. Tem uma hipersensibilidade visceral. Acaba tendo sintomas dolorosos com um limiar bem mais baixo de dor. É por isso que o intestino irritável também tem essa hipersensibilidade visceral. A famosa desbiose, que sabe que acontece na imensa maioria das pessoas que têm Covid. Para quem não sabe o que é desbiose, você tem dentro de você uma microbiota intestinal, uma flora intestinal que te protege. Nós temos lá bactérias boas e bactérias ruins. Quando as bactérias ruins crescem e as boas baixam, isso chama-se desbiose. E você, estando com a sua flora intestinal doente, o teu corpo não anda bem. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia têm problemas digestivos intestinais e até mesmo problemas de depressão e ansiedade e cansaço e dores, e não melhor, porque tem a desbiose. E o Covid, ele propicia essa desbiose, essa bagunça na flora intestinal que deveria estar com bactérias mais sadias, as bactérias amigas que nos protegem. Outra coisa que acontece muito é um processo inflamatório do intestino delgado causando uma permeabilidade intestinal. Talvez alguns já ouviram falar sobre a síndrome do intestino permeável. O que é isso para resumir para vocês entenderem? As células do intestino delgado, principalmente, são chamadas de enterócitos. Esses enterócitos têm que ficar sempre bem fechados para não penetrar nada entre eles. E com a permeabilidade intestinal, com que algum processo inflamatório, eles ficam entreabertos. E fica a vãos. Fica permeável para adentrar para a corrente sanguínea, porque você sabe que é pelos enterócitos que a maior parte de todas as vitaminas, minerais, tudo são absorvidos por ali. E se está com esses gaps, com essas falhas, penetra micro-organismos, penetra bactérias, penetra parasitas, penetra quantidades de alimentos que eram para estar mais digeridos, sem ser digeridos. E tudo isso aí cria um processo inflamatório em todo o corpo. Nós temos sim o intestino permeável. E isso aí altera totalmente a nossa imunidade, que é a nossa defesa. Então, dessa mesma maneira que tem o intestino irritável, também tem essa sequela pós-Covid. Que coisa mais interessante, né? E tem surgido muitos pacientes procurando a mim com sintomas assim, olha só. Como se fosse um intestino irritável. Doutor, tenho dor abdominal. E também os estudos periódicos, eles estão, alguns já viram falar, chamam-se critérios de Roma 4. Que são os critérios para você poder colocar um paciente que tenha síndrome do intestino irritável. E também estão usando esses critérios de Roma 4 para usar também para quem fica com a sequela pós-Covid. Que é dor abdominal, no mínimo uma vez por semana nos últimos três meses. Alteração do hábito intestinal, ou está defecando para mais ou defecando para menos. Alteração no formato das fezes. E também relacionado com gases, desconforto abdominal. Só que essas pessoas, quando você vai conversar com elas, elas dizem, doutor, isso aí piorou depois que eu tive Covid. E você faz vários exames, porque você tem que fazer exames de intolerância à lactose, intolerância à glúten, uma colonoscopia, às vezes uma tomografia de abdômen total, para ver se não é alguma outra doença. Porque como a síndrome do intestino irritável é uma doença funcional, não tem doença em outros órgãos, fica como se fosse um diagnóstico de exclusão. O Covid longo, que são as sequelas tardias da parte digestiva intestinal, nós também temos que fazer exames, porque pode ser alguma outra coisa. Essa é uma dica que eu estou dando aqui para os médicos que estão aqui nos assistindo, nós temos milhares de médicos que fazem parte do nosso canal Planeta Intestino. Fez o exame e não apareceu nada. Tu pode saber que é Covid longo. É uma sequela do Covid na parte digestiva e parte intestinal. Pessoal, e tratamento? Vamos lá. Eu vou deixar aqui os... Claro que tem muitas outras coisas que nós podemos abrir mão para tratar essa sequela digestiva intestinal, quem teve Covid. Mas eu quero falar aqui sobre um tripé. Três coisas essenciais, que é glutamina. Este suplemento importantíssimo, para resumir, ele ajuda a aproximar estes enterócitos que estão abertos. Como é que você usa a glutamina? Eu gosto muito de dar para os meus pacientes 10 gramas, sempre em um medidor numa lata, 10 gramas, em 200 ml de água e tomar sempre à noite. Por quanto tempo? No mínimo eu deixo seis meses. Pessoal, depois na descrição do vídeo, que é embaixo do título, eu vou deixar ali o nome de umas duas, três glutaminas que eu acho de boa qualidade para quem quiser utilizar. Eu uso muito glutamina, até para outras coisas. Para quem tem intestino irritável, eu gosto também de utilizar. Pessoas que têm problema de gás também utilizam. Mas eu estou falando sobre Covid. Eu vou deixar ali na descrição uma glutamina confiável. Outra coisa é utilizar probiótico. Só que aqui, pessoal, eu vou me perguntar, qual probiótico usar? Pessoal, depende. Se o paciente tem constipação intestinal, é um tipo de probiótico. Se o paciente tem mais diarreia, é outro tipo de probiótico. Se o paciente tem mais dor abdominal, é um outro tipo de probiótico. Se o problema é mais gás, é outro tipo de probiótico. Então isso aí vai ter que consultar com um especialista. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui embaixo, para quem quiser. Agora já foi regulamentado, já faz bastante tempo. Começou com o pós-Covid. A consulta online, que é telemedicina. Eu faço consulta online com pessoas do mundo todo, com os mais diversos problemas. Eu vou deixar também ali nosso contato, para quem quiser. Quem está com esse problema e quer ter uma consulta comigo, e ficar muito longe, distante de vir até aqui em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, consultar comigo pessoalmente. Então muitas pessoas estão fazendo essa teleconsulta. Então é glutamina, probiótico, e eu sempre utilizo também alguma medicação que mexe na motilidade intestinal, e na hipersensibilidade de cérebro, que são medicamentos que também eu utilizo muito para a intersemitidade. Também depende se o paciente tem mais dor, mais diarreia, mais constipação, ou se altera diarreia com constipação. Dá para ser utilizado o brometo de eutilônio, pode ser utilizado a trimebutina, pode ser utilizado o brometo de epinaverium, mebeverina. Tudo isso aí também depende do sintoma do paciente. Mas o tripé é glutamina, um probiótico, e algum medicamento que mexa na hipersensibilidade visceral e na motilidade. Outra coisa que muitas pessoas têm dúvidas, me perguntam, doutor, o que tem a ver com esse Covid consegue chegar lá no intestino? Olha só uma coisa interessante, uma curiosidade. Lá nos enterócitos, que são essas células do intestino delgado, que são bilhões de células que tem lá no intestino delgado, os enterócitos, eles têm um receptor na célula chamado ECA, enzima conversora da angiotensina, ECA. E na verdade, o Covid, o SARS-CoV-2, ele precisa desse receptor para adentrar nas células humanas. Por isso que ele tem um trofismo, uma procura mais para as células do intestino. Que interessante, né? Cada vez mais está surgindo coisas, estão aparecendo sintomas aí. E nós temos que estudar sobre isso, porque eu tenho todos os dias pacientes que tiveram Covid e continuam com esses sintomas, ok? Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não curtiu o vídeo, curta. E eu vou deixar aqui no link para vocês uma glutamina de confiança e a consulta online, quem quiser fazer comigo. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí